Música E quando eu agarrar, não é meu, tenta acompanhar por sair E botar a minha e no molho que vai sair do vizinho a rir Música Quando a cabeça na regula, o corpo é que tem que parar Música Quando isso aceita por agais, que não é espada de cedir Música Apremudo o coração ainda nas anchares por agais, nem te vas a reprimir Música Música Agora lhe tenho outra raiz Para ver se ele ainda sabe se despedir E tenho ele e um irmão E a mãe vem o caminho Por isso tem mais saber Nem se sabe sinta Para que ocupar as cadeiras Não vão passar sapatos Que depois lhe apertas frieiras Sem-te vai-te a bailar Meu amigo teador Tirem as mãos das alcibeiras Acantados há muito mais de cantar Há muitas maneiras Tudo e o que apanhas E agora tem paciça Que a tu queiras Que a não queiras Por isso tem mais Por isso tem mais O sol e o tira-lhe das sombra Das laranjeiras E não gosto de deixar É sentar labrazinho Acabou Há muitos Ah Certo Eu vou Há muitos Digo E aí já acabou? Não acabou aí? Volta-se-lo, volta-se-lo, volta-se-lo! Igual aí, igual! Volta-se-lo, volta-se-lo! Aqui sou como é palheirinho Que anda o rentinho com o chão Que a boca que deixe sem Já veio-me a dizer que não E hoje se não me dá bem Já me prima o turbo E eu já não venho E sei que a cama doce que é valente Mas é derretida nos selens Os de um engenho Já lá que tu me traga Uma louça Entendeu o que eu tenho Eu vou mostrar-lhe um pensamento Que o mal sentido não tenho Ah, quero ver É roubar muito Lá no leste não me importa Que a porta que eu tomei E eu comando Pai, mas com esse Senhor Maradona Que acorde pro muito bem Eu vou mostrar-lhe um Pai, mas com esse Nós aprendemos Eu não consigo Eu devo falar-lhe A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. Linguado, um cantador magal. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. A gente chega ao assalto alto, vem a casa de António, fica-te a um recado sustento. Na torduia estava quase me doendo e já melhorei um pedaço, já não sei quando. E não está suando a cabeça. Não está suando a cabeça. A CIDADE NO BRASIL 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 E quem não quer ser embalado, que não embala-se ninguém Acabou a morte, não tenho medo Só tenho medo da morte, que não sei em que dia vai Falava com a mãe, mas não posso, que não me sinto muito bem Acabou a morte, não sei por mais Desprevita que eu sei que eu entrei no mar e no paraíso Acabou o meu raro, quem é que trouxe? Além, ai cá, senhor, virás, ai, talvez não esteja assim E quem não quer ser embalado, que não me sinto muito bem E quem não quer ser embalado, que não me sinto muito bem E não pode ser embalado, que não te ama Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.